Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje aqui em nosso canal sobre o artigo 361 do CPC, que estabelece uma ordem preferencial de produção de provas orais em audiência de instrução e julgamento. Então, para a gente poder iniciar, o juiz vai designar audiência de instrução e julgamento toda vez que existir a necessidade de se produzir uma prova oral, né? Nós temos, por exemplo, o depoimento pessoal do autor do réu, é uma prova oral, nós temos as testemunhas, a colheita dos depoimentos das testemunhas também, temos prova oral. Então, havendo a necessidade de se produzir uma prova oral no processo, né? O juiz vai marcar uma audiência de instrução. Importante lembrar também, pessoal, que no caso da perícia, muito embora a perícia corresponda a um meio de prova, uma prova técnica, enfim, e o perito desempenha o seu trabalho, se manifestando no processo por meio de um laudo, enfim, né? A gente tem ali, regulamentado pelo CPC, que pode, à parte, solicitar que o perito ou o assistente técnico compareçam também à audiência de instrução e julgamento para prestar esclarecimentos orais em forma de quesito ali, né? Então, na realidade, até existe a possibilidade desse perito sanar pontos divergentes por escrito, assim que a perícia é realizada. Mas, se existir a necessidade, a parte pode solicitar que esse profissional, né? Que esse perito ou o assistente técnico indicado pela parte ali compareçam à audiência de instrução também para prestar esclarecimentos orais. Então, nessa sequência, pessoal, o artigo 361 estabelece essa ordem, a ordem de produção de prova oral em audiência de instrução. E nós temos ali que essa ordem preferencial, a gente tem que primeiro falaria o perito ou o assistente técnico, depois seriam tomados os depoimentos pessoais das partes, primeiro do autor e depois do réu, e, por fim, a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu também nessa sequência. Importante lembrar que essa ordem é uma ordem preferencial. Isso significa dizer que, eventualmente, pode até haver alteração ali da ordem estabelecida pela lei. Então, vamos pensar que o juiz designou uma instrução e o perito, por algum motivo, que foi intimado para comparecer àquela audiência, não pôde comparecer a ela, mas todos estavam ali. As partes já estavam ali para prestar os seus depoimentos pessoais, as testemunhas arroladas também. Havendo consentimento ali de todos os envolvidos, me parece tranquila a possibilidade da audiência se realizar, desses depoimentos serem tomados, e depois o juiz designar uma outra audiência em continuação, em continuidade a esta primeira designada, para que o perito possa falar, para que o assistente técnico possa falar nesse contexto, tá bom? De todo modo, é um artigo importante para quem vai fazer prova. A OAB, não agora envolvendo o novo CPC ainda, eles não pediram ainda nada com relação a isso, mas já pediram muito, né, em provas anteriores, essa ordem de produção de provas em audiência. Então, primeiro, perito e assistente técnico, depois, depoimento pessoal das partes, autor e réu, e oitiva das testemunhas também nessa sequência, testemunhas arroladas pelo autor, testemunhas arroladas pelo réu. Tudo bem, pessoal? Por hoje era só, então. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.